O que é a professora Graça Oliveira? A construção deste jogo foi feita com imensos cuidados, com muito profissionalismo, mesmo sendo feita por um grupo de jovens tão novos. Preocupações essas com a realidade que estavam a tratar com os problemas que efetivamente existiam com o rio Paiva, com as espécies que efetivamente lá existiam e que estavam em perigo, com até o substrato rochoso do rio que eles tiveram. E esse cuidado, dentro daquilo que eram as potencialidades de construção do jogo, tentaram ser fiéis à mesma. Uma vez que a professora Graça não pode estar connosco, eu chamo agora, pois, os heróis. Chamo a juventude que criou este jogo em colaboração com o professor Filipe Duarte. Eles vão apresentar-nos o jogo, o SOS Rio Paiva, e vão apresentar-nos os intervenidos do jogo, de forma como eles se desenvolvem. Muito obrigado, uma vez que nos visse aqui. Olá, boa tarde. Nós somos alunos da Escola Secundária de Castro da Aira e agora vamos apresentar o nosso jogo, o SOS Rio Paiva. O porquê? O Rio Paiva era o menos poluído da Europa. É sensibilizar para não poluição. Fazer um jogo para iOS, que é iPad e Android. Agora, aqui está a minha turma, técnico multimédio, fizemos o jogo. Alguns dos meus colegas não poderam estar presentes porque foram de férias. Algumas tarefas são o esboço do jogo, a criação e animação da ontra, a criação de trutas e bolas, a criação de lixo, sacos, óleos, garrafas, etc. A programação, vídeos e appsite. As tecnologias que utilizamos foram o Illustrator, o Photoshop, o Premiere e o Tencil. Layout é a imagem do jogo. Agora, as plataformas. Agora só está disponível nos browsers, no iPad. E brevemente vai estar na HTML5 e Android. E aqui está mais um, o kitnet, que ali está, ali atrás. É o primeiro jogo para iPad português, desenvolvido numa escola secundária. As fases do jogo. A primeira fase é esta que nós temos agora a fazer, que é a lontra. É evitar o lixo e comer trutas e bogas. E brevemente, a segunda fase é, é a lontra limpar o lixo. Alguém já viu o replay? Alguém já viu o Camargo em jogar algum jogo? Nós já. O S&P é o replay. Agora vamos ver um vídeo. Esperem dois minutos. Isto foi o melhor técnico. Podia estar aqui nisso. Para o Rio Pai, eu conhecei os meus clésicos. Pai a ata não é bem. O jogo em S&P vai foi desenvolvido para os alunos depois de personal de comenda, com a ajuda do professor Felipe. Tem como objetivo participar o Rio, e este foi considerado o Rio menos polido na Europa. Olha, professor Felipe, lançou desafio de fazermos um jogo para o Rio Paiva. Eu pensei, e os meus colegas, se calhar também pensei, e aí estamos tramados, nunca programamos, nem fazíamos ideia de que era isso. Mas agora que está concluído, estamos muito arredosos, sendo que foi a primeira escola secundária a realizar um jogo para iPad. Eu realizei o logotipo do S.O.S. Vipaira, com as características de poluição, com o tipo de letra que apresenta o óleo. Também apresento no logotipo as pedras, que podem ver aqui atrás de mim. Tentámos realizar o cenário do jogo o mais semelhante possível à Vipaira. Fizemos uma pesquisa para encontrar um lixo com sangue de plástico, garrafas e vitórias. A nossa principal personagem é a lontra. É um animal que vive em rios, como por exemplo o nosso, só que está em vias de instalação porque o nosso rio está cada vez mais poluído. Nós desenhamos a lontra com a ajuda de imagens que encontramos na internet. A cauda foi desenhada por nós em várias posições para dar um efeito de movimento. O objetivo do jogo é fazer com que a lontra, como todas as trutas e glórias do iPad, desviem-se de todos os tipos de lixo. Se eu puder ir contra algum tipo de lixo para o jogo, eu tenho que tentar novamente. E caso eu consiga apanhar todos os meus peixes. Passa de nível, atualmente temos quatro tipos de níveis e esperamos ter mais para o jogo. Começamos por fazer o esforço do jogo, depois passamos para o computador, sempre que nos trataram fotos no Photoshop, no Illustrator, despertamos para o extensor ouro, onde até aí fizemos a programação do jogo. Depois, publicamos, foi testado. A ideia do jogo é saber se o Rio Pairo nasceu depois de ter visto uma reportagem na televisão sobre a poluição do Rio Pairo, e que a mim me chocou, visto alguns vídeos e nós também temos esses vídeos no nosso vídeo promocional. Tenho sempre tido essa ideia e essa intenção, mas depois passou algum tempo, mas mais de um 5 anos, quando fiquei com esta turma, como técnico de multimédia, propus aos alunos fazer este jogo, desenvolver este jogo. Eles aceitaram, empenharam-se e o jogo está aí. Também é bastante importante e também é bastante orgulhoso para nós termos criado o primeiro jogo numa escola secundária para iPad, não é em todas as escolas e às vezes em certas universidades que se criam jogos para dispositivos móveis, o que também é uma mais-valia para estes alunos. Também foi bastante importante o Presidente da República, Aníbal Cabaco Silva, ter jogado o nosso jogo, também nos felicitou pelo ótimo trabalho, também por ter sido desenvolvido numa escola, e em questões mais de trabalho, também é bastante importante os alunos terem desenvolvido este tipo de jogos, pois puderam também desenvolver vários conceitos, como o Photoshop, que às vezes apenas se dá a matéria, mas depois não se consegue assimilar. E assim eles tiveram que usar todos os seus conhecimentos e aprender a programar para dispositivos móveis. Atualmente só temos um jogo para iPhone, para iPad, mas em pouco tempo conseguimos também pôr para iPhone e futuramente para Android. Um mercado de trabalho, como disse, está bastante aberto e é preciso a estas pessoas com estas valências para desenvolver jogos e aplicações móveis e penso que estes alunos com este projeto conseguiram uma maior possibilidade de alcançar o emprego. A Natura realizou este jogo para alertar as pessoas devido à poluição e se querem viver num ambiente limpo e razoável, têm que agir para que isso aconteça. SOSQ Climbo! 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 Agora vamos fazer uma pequena demonstração. O meu colega vai jogar um pouco e vou passar ao outro colega que vai explicar como é que é. A lontra tem um movimento constante sempre para a frente, nunca anda para trás. O acelerómetro, ou seja, o movimento da lontra para baixo e para cima é dirigir o iPad como se fosse um plant. em cima temos o atual nível em que estamos e o número de peixes que temos neste nível. A lontra tem de comer todos os peixes e não pode tocar na lista, se não morre. E joga novamente, perdeu. já está nervosa, está bem? É a primeira. somos tímidos. Agora, no final, vamos agradecer às pessoas que nos ajudaram, principalmente à associação do SOS Repayval, ao Sérgio Caetano, uma salva de palmas. A professora Graça, à Suzeta, à Isabel e ao Sérgio. e à grande direcção do Agrupamento de Escolas de Cásperdeiro. À FNAC, à Lúcia Simões e a alguns meios de comunicação social, a RTP, a JTN, a Rádio Viseu, a Rádio Limite, a Antena 3, a TSF, a Rádios Regionais, a Peopleware, a Tech, a Público, a PC Guia, a Agência da Lusa, o Porto Canal, bloggers e amigos de Facebook. Uma salva de palmas e obrigada.